Hoje eu vou trazer pra você uma lista atualizada do segundo semestre de 2021 com os melhores celulares até R$ 1.200. Então, sem enrolação, bora lá! Já quero aqui também deixar claro que o preço dos celulares mudam muito. Dependendo do momento que você estiver vendo este vídeo, ele pode estar mais caro ou até mais barato. Torçamos para que esteja mais barato, né? Então, lembre-se disso. E um outro ponto também é que todos os celulares aqui da lista, com exceção de um, vai ter 6.5 polegadas de tela, ele vai ter a tela do display IPS LCD, 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno e gravam vídeos em Full HD, tanto na câmera traseira quanto na frontal. Então, já estou falando isso que eu não vou repetir esses pontos que você agora já tem a noção disso. Então, sem enrolação, vamos começar a lista. Então, vamos começar aqui falando sobre o Galaxy M12. Embora a lista não tenha uma ordem de melhor para o pior, nada disso, o Galaxy M12, em minha opinião, é um celular que você tem que ficar muito atento a querer comprar nesta faixa de preço. Ele tem um design bem característico, bem diferente, com linhas na sua traseira, que dá uma sensação, uma ideia de relevo na tampa do celular, que pode ou não agradar a muitos, mas é diferente, é um diferencial que a Samsung trouxe nele. Os seus formatos de câmera continuam muito parecidos com os modelos anteriores, tanto da linha A como a linha M. O seu processador é o X-NOX 850, que para um celular básico é muito bom, você vai conseguir rodar todos os principais aplicativos que você precisa para o dia a dia, e esse processador consegue ser melhor do que muitos outros modelos de celulares mais caros. As suas câmeras são compostas de 4 lentes, sendo uma delas o sensor, mas o crédito, o destaque realmente vai para a câmera principal, que é de 48 megapixels, que consegue tirar fotos com abertura 2.0. A Samsung normalmente acerta nas câmeras dos celulares, até mesmo de entrada, então você vai conseguir tirar uma foto legal, aceitável, com o Galaxy M12. A sua tela trabalha na velocidade de 90 Hz, o que é bom para você conseguir mexer nos aplicativos, para você ter uma boa experiência em vídeos e também em jogos. Sem contar que o Galaxy M12 já vem com o Android 11 de fábrica, trazendo mais segurança na hora de baixar algum tipo de aplicativo, e também novas atualizações para o futuro. E para fechar todo esse conjunto, a sua bateria é de 5.000 mAh, uma bateria muito comum, muito presente agora nos celulares, e temos agora aqui também dentro do Galaxy M12. E o próximo da lista é o Moto G9 Play, um celular que vem cair no preço, e agora você consegue encontrar ele também na casa dos 1.200 reais. Ele vem de fábrica com o sistema operacional Android 10, o seu processador é o Snapdragon 662, é um processador um pouquinho inferior ao do Galaxy M12, mas também te ajuda para as tarefas do dia a dia, para você que quer utilizar ele de maneira casual. Suas câmeras vão trazer uma qualidade de imagem muito semelhante ao Galaxy M12, embora temos uma câmera a menos aqui no Moto G9 Play, dando destaque para a sua câmera principal de 48 megapixels na traseira e 8 megapixels na frontal. A sua bateria também é de 5.000 mAh, e temos aí um design também característico da Motorola, e se você curte, o Moto G9 Play pode ser uma boa opção para você. Mas se você gosta mesmo de saber boas opções de celulares, você precisa se inscrever aqui no canal e fazer parte da família compra aprovada. Vai e se inscreve no canal, é de graça, você não paga nada por isso, e ainda fica sempre antenado de bons celulares pelos melhores preços. Então se inscreve no canal e curta o vídeo, se está gostando até aqui, porque dá trabalho fazer, e eu fico muito feliz com a sua contribuição. E agora vamos falar um pouco de Xiaomi, e ele voltou novamente para a lista, o Poco M3. Ele continua na lista porque ainda continua sendo um excelente celular na casa de 1.200 reais. O modelo em questão é um modelo de armazenamento de 64 gigabytes, porque também tem o de 128, que vai ser um pouco mais caro. Ele vem também com o Android 10 de fábrica, e o seu processador é o Snapdragon 662, assim como temos no Moto G9 Play. A sua tela, diferente dos modelos anteriores, é um pouquinho maior de 6.53 polegadas, na resolução Full HD+. E as suas câmeras também trazem uma boa qualidade de imagem nesta faixa de preço, que na minha opinião vai ser até melhor do que a do Moto G9 Play, pelo menos teoricamente, sendo o destaque maior para a sua câmera de 48 megapixels, que vai ter uma abertura de captação de luz 1.79. Então, Poco M3, em questão de câmera, é bom você dar uma olhada, e a sua câmera frontal é de 8 megapixels. E temos aqui também um grande destaque ao Poco M3, com relação ao Galaxy M12 e ao Moto G9 Play também, porque aqui a bateria dele é de 6.000 mAh, ajudando você a ter praticamente dois dias de duração de bateria, algo excelente, principalmente nesta faixa de preço. E agora eu abro espaço para um outro celular que na lista aqui é até um pouquinho mais caro do que 1.200 reais. Você consegue encontrar ele por 1.300 reais, mas vale a pena você dar uma olhada, que é o Moto G30. Porque o Moto G30 está nessa lista, eu coloquei ele principalmente pelo seu armazenamento. Enquanto os outros modelos têm 64 gigabytes de armazenamento, aqui no Moto G30 temos 128 gigabytes, por gastar um pouquinho a mais. Então eu não quis deixar ele de fora, porque vale a pena você dar uma olhada. Ele também vem de fábrica com Android 11, assim como o Galaxy M12, e tem o processador Snapdragon 662, assim como o Moto G9 Play. A sua câmera também tem um grande destaque, que a sua principal é de 64 megapixels, e tem um sensor de captação de luz 1.7. Ajudando então você ter um bom megapixel para tirar foto, e uma boa captação de luz também. Então é um ponto para você dar uma olhada no Moto G30. A sua frontal é de 13 megapixels. E a sua tela trabalha a 90 hertz, e para fechar o conjunto ele tem uma bateria também de 5.000 mAh, muito semelhante aos outros modelos. E agora para fechar aqui a lista, eu vou falar do celular, que é a exceção de todas as características que eu disse lá no início, que é o Galaxy M21s. Sim, o Galaxy M21s normalmente está mais caro, mas nos nossos grupos de oferta ele já chegou a 1.200 reais. Então é muito importante você fazer parte do grupo, e não perder essas grandes oportunidades que aparecem, porque o Galaxy M21s é diferenciado, pelo menos na casa dos 1.200 reais. Ele vem com o Android 11 de fábrica, e o seu processador é o Exynox 9611, um processador mais robusto, mais forte, dos outros modelos aqui citados. E também um grande diferencial desse modelo é a sua tela. Aqui temos uma tela com o display Super AMOLED, que trabalha na resolução Full HD+. Então o Galaxy M21s é um grande diferencial quando você consegue encontrar ele aí na casa dos 1.200 reais. As suas câmeras também são muito boas, né? A Samsung sempre trabalha bem na câmera, e você achando por essa faixa de preço, ele vai ter a melhor câmera dos celulares aqui da lista. Dando um grande destaque tanto para a sua frontal, como a sua traseira. Sua traseira é de 64 megapixels, que trabalha com abertura 1.8, e a sua frontal é de 32 megapixels, que trabalha a abertura 2.0. E para fechar todo esse conjunto, a sua bateria também é de 6.000 mAh, como o Poco M3. Então você acaba tendo um celular muito bom aí na casa dos 1.200 reais. Então era essa a lista que eu queria trazer hoje para você. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí seu like, e comenta para mim qual agora você vai comprar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.